Após passar grande parte de sua infância em Buíque, no estado de Pernambuco, Graciliano Ramos, que nasceu em Quebrangulo, chega a Viçosa em 1904. O seu pai, Sebastião Ramos, instalou um comércio nas imediações da principal praça da cidade, que hoje abriga a Câmara de Vereadores. Falar da passagem de Graciliano Ramos, a sua vida, passagem a Lagoas, nós estamos num ponto primordial. Essa ladeira aqui, a ladeira da matriz, citada muitas vezes em seus livros, em seus contos, é um ponto importante da vida de Mestre Graça. Afinal, nessa rua aqui, número 25, residiu Graciliano Ramos. Na esquina aqui, onde hoje funciona a Câmara Municipal de Viçosa, foi a loja de departamento do senhor Sebastião, pai de Graciliano. Outras passagens marcaram a vida de Graciliano aqui, advindo de Quebrangulo, em 1899, e aqui, Graciliano passou a infância e parte da adolescência. Ainda criança, foi redator e fundador de um dos jornais mais importantes da história de Viçosa, o Dilúculo. Logo em seguida, ele notabilizou-se, quando publicou no jornal Eixo Viçosense, o conto O Pequeno Pedinte. Por volta de 1930, um dos grandes escritores de Viçosa, o mestre Eloy Sá, falava da sua contemporaneidade com Graciliano, e atribuía algumas peraltices dele no convívio com a professora Maria Duó, no internato alagoano. Naquela época, havia alguns provérbios que as pessoas diziam que quem ama seu filho castiga-o severamente. E Graciliano citava que era castigado por Maria Duó para aprender mais rápido, a pedido do seu pai. Como a gente nota, lendo os livros de Graciliano, Graciliano sempre foi um andarilho. Nasceu em Quebrangulo, veio para Viçosa, passou por Buíque, foi para Palmeira dos Índios, foi para Maceió, foi para o Rio de Janeiro, depois voltou para Palmeira dos Índios, foi prefeito, renunciou no meio do mandato. No Rio de Janeiro, abriu mão da direção de uma das mais importantes revistas desse país e a gente tem, mesmo assim, o Mestre Graça como grande alicerce de Viçosa e da história literária de Alagoas e do Brasil. Acompanhando a trajetória do Mestre Graça, a gente descobre muitas coisas que ficaram para sempre na história que nós não podemos esquecer. Mesmo aqueles bairristas, como eu e como outros contemporâneos, que não buscam se aprofundar na história do Mestre Graça, mas têm em suas histórias, seus livros, moldes que fazem com que nós temos esse imenso respeito pelo Mestre Graça e a passagem dele em Viçosa. Mestre Graça e a passagem dele em Viçosa. Viçosa foi destaque quando serviu de locação para o filme São Bernardo. Baseado no romance de Graciliano Ramos e dirigido por Leon Risman, o filme recebeu vários prêmios em festivais e teve Otton Bastos como ator principal, além de Jofre Soares e Mário Lago. A sinopse do filme aponta Paulo Honório, que de origem pobre, trabalha incansavelmente e consegue se tornar um rico fazendeiro. Sua esposa, Madalena, precisa enfrentá-lo depois que ela se cansa de seus modos tirânicos. Este filme ficou retido na censura durante sete meses por causa da dura crítica que o filme apresenta à cobiça capitalista. Aos nove anos, eu era quase analfabeto e achava-me inferior aos Motalima. Nossos vizinhos, muito inferior, construído de maneira diversa. Esses garotos felizes, para mim, eram perfeitos. Andavam limpos, riam alto, frequentavam escolas decentes e possuíam máquinas que rodavam na calçada como trens. Eu vestia roupas ordinárias, usava tamancos, enlameava-me no quintal, engenhando bonecos de barro.